Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de Dulce nem grande Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Dependo no cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho Não há intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser que os engenheiros do caos estão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser que o Favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vai dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vou dizer que é conversa do Zé Veja a lua no recanto do sertão que eu amo tanto Onde o sol desdobra o manto feito de renda de anil Onde o firmamento extenso é o grande espelho suspenso Reflitindo o rostimento da minha parte ao Brasil Criei-me lá na fazenda, lá foi minha velha tenda Onde escutei as legendas das coisas coloniais Papafigos, cangaceiros, cantadores, violeiros Caçadores e vaqueiros, rei nem canta de outros mais A minha casa paterna não é a casa moderna Onde somente governa gente de aristocracia É um casarão de biqueira, de estilo comieira De travessos e soleira, linha ripa e caivaria Em frente a casa um baixinho, onde o sonolento rio Descanso um doço macio, numa esteira de cristal Onde a júri te chorosa, juntas a branca dengosa Cantava triste e nervosa, a sombra de um braonau Ó que primorosas cenas, quando nas tardes amenas O pavão abre as penas, iluminando o quintal Onde um vaqueiro disposto, num cavalo bem composto Sente paus, manejo o rosto, num drama fenomenal Ó meu tempo de menino, tempo de bem pequenino Que a minha vida era um hino cantado no coração Tempo da primeira escola, da arapuca e da gaiola Do berimbau, da viola, da burrica e do pinhão Ó meu tempo de alegria, quando bebendo poesia De calçaço eu corria, as margens do pajéu Comendo jabuticaba, melão, mamão e goiaba Cambuí, jambique, chaba, maracujá e umbu Ó meu tempo de fartura, do leite e da rapadura Do queijo e manteiga pura, qualhada, grossa e escorrida Tempo do castão de queijo, quer manjar de sertanejo Ó tempo velho que eu vejo, retratado em minha vida De noite quando chovia, de manhã bem cedo eu ia Reparar se a vacaria está bem, faz no curral Depois revia ligeiro as cabras lá no chiqueiro Visitava o galinheiro e percorre o pombal Esses quadros que aqui pinto são quadros que não tem fim Ai meu Deus que orgulho eu sinto em poder dizer assim Nasce pintando as colinas, onde as águas cristalinas Despejam sobre as campinas o pranto que o céu chorou Onde a terra forma um adro, mostrando a risco de esquadro O mais invejável quadro que a mão de Deus desenhou Ó meu sertão altaneiro, foi aonde eu vi primeiro Um cantador, violeiro, dedilhando uma canção Fazer da alma, cigarra, da garganta, uma guitarra Da vida, uma eterna farra e do Brasil, o coração Fazer da alma, cigarra, da garganta, uma guitarra Da vida, uma eterna farra e do Brasil, o coração Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé do céu que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Linda criança, eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e pus a terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé do céu que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Sou filho pronto, mas não esqueço da gente Do coeta, do repente, da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé do céu que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Tenho saudade de beber no bucequim Grosa com feitramurim Leonardo Bastião Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé do céu que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Linda criança, eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Atraindo olhares na terra, nos ares, no campo e na rua Seu andar sexo despertam desejos, imagina os beijos dessa boca sua Seus seios rígidos pulados e plenos, em qualquer comendo, incitam olhadas Se você cruza suas pernas, pernas, deixa as minhas pernas desassossegadas Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Seus olhos falam mais que a sua boca, minha visão louca sempre os ouviu Ao que se sabe a sua voz arbuda, se é dos mais que a fruta que Deus proibiu E projetou a sua anatomia, pois tanta harmonia quanto o conteúdo A sua roupa enlouquece a gente, é tão transparente que dá pra ver tudo Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Na passarela do meu coração, sua sedução, cega lentos passos A carne é fraca, eu não me domino, pareço um menino querendo seus braços Seu rebolado não tem artifício, é merece, é sígio, que a beleza exibe Tem má balança do santo Miguel, tento ser fiel, mas você proíbe Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Sempre que avisto o seu corpo é esguio, eu me arrepio da cabeça aos pés Avaliando seu aspecto meigo, até mesmo leigo, lhe darei um dez A sua pele tem aquele bronze que o sol das onzes, traz os raios seus Você me toca sem tocar em mim, facilita assim no harém de Deus Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Legenda Adriana Zanotto